Manajero, Baba Flo Tchau, tchau. Próximo momento. God A A A não entrega as manhãs de Williams o que vivo, arethano reagindo cIE o que risadas casas s claras f s ela bonaw seja ba menos oh Pafé de Johnny, cora que é calçou Onde quer ser na família Você lê foi o fiat Seguir tem como a boa Não sei ver minha rua Café de Sá Onde quer ser na família Bato Júlio